Na madruga na favela, ela senta o faro Da tropa do CL devorado de cabaça Na madruga na favela, ela senta o faro Da tropa do CL devorado de cabaça Desde menorzinha que vivo na putaria Pegando as bugueirinha, só na malicinha Ela fala que eu não presto, mas na cama eu tiro o braba Piso na cabeça dela, dole insta pro na cara Na favela, pronto pro combate Prota que novinha, o moleque é sem massagem Chama a detenção, por essa fazeza Fazem fadinha, nunca esquece dos amigos da biqueira O crimão já é tenso, por ostentação Essa puta gostosa, só gosta de vouvidão Dos que faz gostoso, dos que tá no boy Que dá tapar na bunda e bota pra sentar na groca Nas antigas andava a pé, essa bandida nem notava Agora ela quer sentar na mil e cem cilidrato Sabe que eu tô malotado, ela quer sentar na vaga Vai chegar a sua vez e eu vou gozar da carne Mimigo, ouvida Migo, ouvida Vai ter que esperar a sua vez que eu tô comendo As suas amigas Dei um toque no posturado pra fazer uma missão Regatar umas cachorras lá no Jordão Levei pro meu setor e pose e fez mais um balão Ser um músico da Glock e guardar no MC Rapaz, se cumpriu o acelerado Camando do que toque, transando dentro do carro Na gestão, é o jogo CL na condição Ela encosta a bunda na peça e faz um plano do milhão Sei aí no beat, tu não presta, mas eu te quero A ideia vale na score